Pedido que recomenda o deputado do CNRT a reunião de Amaral que o deputado da oposição afirma que a extensão cerca sanitária e o município dele implica a população em rendimento permanente e que o povo não é vulnerável. O deputado da oposição afirma que a extensão cerca sanitária e o município dele implica a população em rendimento permanente e que o povo não é vulnerável. Identifica a população que merece ter tiveta, mas concorda com o sistema da ONU que vai ser 200 dólares, por exemplo, incluído o CNRT que é investido por 200 dólares. Essa é a lógica. Essa é a funcionária de todos os grupos. O que concorda, o povo é Хорошо que merece ter tiveta e a situação que está nisso. Para não é, ela salva a CIRLA, a verdade é salva a FALETA, a Sernebeca ir ationa rendimento permanente por fulano. E não é que o governo procura a solução para a situação dela. Mas o deputado Fretilin Alexandrino Cardoso Sublinha, cerca sanitária, lá os ato ouro povo, mas a ato protez de povo. Hoje em loram, cerca sanitária, ia de Lilaran, prolonga a Damba, ia dia 2 de abril. Viqueque, Baucao, Mós, cerca sanitária, estou 29 de março. Né objetivo, ídia, ato hakoto, que habada corrente vírus corona, ne, labele, hadaet, babibic. Há oné ídia, né, objetivo, dia. Cataclausa a tu oho, mayba a tu salva. Tamba nem, ítahoto, a nesan cidadão, e a raída, né, a hússica, que o ambató, e o presidente da república, tem que ser cumprir regras na BEMAC, saúde mundial, através de Itenini, e o Ministério da Saúde, Taua. Extensão cerca sanitária, ia município de Lili, se termina ia loram rua Fulan Abril, tinangri, rua Ruanulu, Resimida, no Dadaune, Timor-Leste, resiste a la caso ativo COVID-19, ato se da Resim. Fátima Pereira, Elugayo, Ziemén. Tchau, tchau.